Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui do canal sobre um tema muito polêmico que com certeza mais uma vez, assim como todos os outros vídeos incríveis aqui do canal, vai dar choro. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Horizon Forbidden West chegando a PS Plus Extra em fevereiro de 2023 um ano após o seu lançamento por 500 reais, sei lá, a mídia física e o jogo lá na PS História, PS Plus, PSNAL, PSP que eu paguei caríssimo. Se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui porque a gente continua trazendo esse conteúdo crítico maravilhoso que você só vê aqui. Espalhe o canal aí para os seus amigos consolistas que gostam de uma boa resenha sobre consoles e games em geral. Acesse a nossa loja rbstory.net para você comprar um super PC aí pelaquele precinho da democracia chinesa. Tudo o que você comprar nos links da descrição, Amazon, Terabyte, Gbgmall, você vai estar ajudando o meu trabalho e principalmente a galera que trabalha comigo, beleza? Sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o Horizon Forbidden West na PS Plus. Vamos lá. Então vamos lá pessoal, ontem eu estava lá zapeando pelo Twitter durante a live que está rolando aqui no canal. Dia 19, agora a gente sai do cárcere lá da Twitch, então as lives voltam lá para a Twitch, as lives de gameplay, gameplay na Twitch, sendo replicadas lá no canal lives do Baltar, os bate-papos todos na Twitch, beleza? Para não prejudicar o canal, então peço que a galera que curte as lives siga o canal lá na Twitch, arroba loucobaltar. Estava lá dando uma olhada no Twitter durante a live e eu via a seguinte notícia. Horizon Forbidden West estará chegando a Plus Extra agora em fevereiro. Eu já estou aqui com uma matéria do Tech Tudo Games e a gente vai dar uma lida aqui antes de eu começar a discorrer sobre esse assunto. Horizon Forbidden West e The Quarrel chegam a PS Plus Extra agora em fevereiro. Só no Horizon Forbidden West e no temido The Quarrel, eu gastei aí uns 700 reais por baixo. Por baixo, né? Porque ambos os jogos eu comprei para o Playstation 5 no lançamento. Tudo bem, é o meu trabalho para jogar com a galera, mas só aí já foram 700 pila. Resident Evil 7 e Tekken também estão entre os novos jogos no catálogo, enquanto o plano mais caro ganha clássicos do PS1. Eles ainda botam aqui a Rost fazendo careta para você. Deve ser para mim que comprei o game, né? Por 350 reais. Comprei o game por 350 reais que lançou junto com Elden Ring. Todo mundo parou de jogar o Horizon Forbidden West, até porque estava tudo quebrado. A perna dela parecia o Vini Malvadeza, né? Cheio de bug, ninguém falou nada. Só falava que o jogo era incrível. Compre, compre, está perfeito. A história, então, da sapatão intergalástica é a melhor coisa do game. Pode comprar. Comprei o jogo, parei de jogar por conta do Elden Ring. Zerei Elden Ring, voltei para o Forbidden West, o jogo ainda estava bem quebrado. Depois de, sei lá, três meses os caras consertaram o jogo. Mas ok. Três meses para consertar o jogo e depois de um ano o jogo está saindo aí de graça, né? No serviço da Sonic. Muita gente já paga, eu não pago. Eu ia pagar, só tem jogo que eu já joguei lá naquela porra, um monte de jogo de PS1 que eu não pude jogar. Então, eu não pago o serviço. Mas, a gente vai chegar no assunto aqui. Então, Horizon Forbidden West, Resident Evil 7, The Quarrel e Outriders, que é um lixo. Outriders. Outriders, lixo e não há justificativa que você queira dar aqui. Nenhum argumento vai colar. Outriders, lixo. Mais um lixo da Square, que inclusive eu estou devendo um vídeo para vocês aí. Você quer ver o vídeo da Square, cara? Deixa o like aí para ajudar o seu bero. São alguns dos novos jogos que chegam ao catálogo da PS Plus extra dia 21 de fevereiro. Para você poder aproveitar aí o carnaval. Você que não vai pegar ninguém no carnaval, cara? Pelo menos você fica tirando fotinho da Rost lá, que é uma das melhores coisas que tem no game. A novidade foi revelada pela Sony em publicação no seu blog oficial na sua quarta-feira. Todos os jogos também são acessíveis pelos assinantes do plano Deluxe. Eu já nem lembro mais desses planos aí. Você recebe um reforço como clássicos de um Harvest Moon, Wild Arms e Legends of Dragoon. Porra, aqui é... Cara, é maneiro. Pô, maneiríssimo. Maneiríssima, porra. Faz um remake dessas porra, cara. Não vai empurrar joguinho de retro para mim, não. Pô, não fode. Faz um remake dessa porra. Joga era maneiro para caramba, mas não dá mais para te jogar com aqueles gráficos horrorosos, né? Vale lembrar que aqueles jogos listados somente para Playstation 4 também funcionam no Playstation 5. Graças à grande retrocompatibilidade do console com a nova geração. Tá, aqui tem as diferenças dos planos e tal. Aqui são os jogos, ó. Outriders, Borderlands, Lixo, Borderlands 3. Scarlet Nexus. Algumas pessoas gostam e tal. Eu dei pouca chance. E os três aqui, os dois mais polêmicos, né? O The Query e o Forbidden West. E tem uma coisa muito interessante que eu vou falar sobre o próprio The Queryl. Vamos lá. Forbidden West é a continuação da Aloy, que encontra o nosso sapatão intergaláctico. A gente já sabe de toda aquela parada. Qual o grande problema aqui, na minha humilde opinião, e que a gente consegue até traçar um paralelo aí com o The Queryl? O Forbidden West, ele foi um jogo que, na minha opinião, ele decepcionou um pouco por conta do combate. Continuou exatamente a mesma coisa, que era uma coisa que eu criticava bastante. Os gráficos, ok. Os personagens muito bonitos, cenários muito bonitos e tal. O jogo tinha alguns defeitos ali. E a história foi sonismo puro. Soltaram a galera lá da diversidade e tal. E a galera fez o trabalho deles. Botou a história da lésbica intergaláctica. Que... Não vou dar spoiler aqui pra galera no jogo que vai jogar agora. Mas a história... Se prepare. Se prepare que é coisa de deixar o The Last of Us ali no chinelo. Vocês estavam reclamando lá dos ursos peludos se pegando. É mais doido. Não tem essas coisas assim, mas é mais doido. Então, na minha opinião, o jogo decepcionou um pouco. Não é um bom jogo, mas decepcionou. Vendeu cerca de 8 milhões de cópias, pelo que me falaram. Mais 2 milhões de cópias no bundle. Quando a Sony começou a soltar o bundle do Rise of the Wild West. Foi quando teve o declínio de vendas do Playstation 5. Pelo menos pra mim. E a partir dali, eu comecei a desistir de vender o console. Porque a galera simplesmente parou de comprar. Parou de comprar por causa do bundle. E também parou de comprar. Porque a Sony começou a soltar os jogos no PC. Os preços dos PCs caíram. Então, a galera começou a... Pô, já tem um PCzinho aqui. É mais fácil eu fazer um upgrade ali pra uma 3070 pagando 2 mil reais. Do que eu fazer um... Do que eu ter que comprar um console de 4 mil. Que os jogos vão sair no PC e eu vou jogar pirata. Né? Então, começa por aí. E beleza. O Rise of the Wild West saiu. Flopou um pouquinho. O jogo só tem um ano de lançamento. E a Sony quer trazer as pessoas pro serviço de assinatura deles. Ok. Ah, vai vir uma DLC, Baltar. Isso daí é pra forçar a galera a comprar DLC. Tudo bem. Pode ser. Algumas pessoas estão falando isso. Eu não sei. Se vai ser uma DLC realmente. Ou vai ser aquela porra bizarra. De VR. Que só o Max e o BRKS Edu tem. Só ele... No mundo inteiro. Só eles dois tem aquela merda. E ficam lá jogando a porra da mãozinha do boneco. Parece o Hi-Man. O cara pega a arma assim, ó. Parece que tá com o Michael... O Mal de Parkinson. O Michael J. Fox. Terrível. Aquela porra. Mas eles ficam lá hypando aquela merda. Como se fosse maravilhoso. Então, a gente não sabe se vai ter uma DLC. Provavelmente vai ter, né? Porque o primeiro jogo teve. Mas... O jogo saindo um ano depois. Só no serviço. Eu acho que o complica bastante. Porque a Sony, ela não é clara nos planos dela. E isso fez muita gente comprar a porra do Playstation 5. Porque se a galera pescista. Que ficou fora do Playstation 4. Soubessem que os jogos do Playstation 4. Iam começar a sair todos pra PC. Ninguém teria... Cara, eu chuto aí. Pelo menos do meu público. Talvez uns 70, 80% não teria comprado videogame. Né? Mas os caras ficaram ali. A Sony ficou ali quietinha e tal. Deu aquele migué. Vendeu o videogame. Que agora serve pra gente que tem o PC. Ou seja, a maioria do público aqui do canal. Pra jogar os exclusivos incríveis da Sony. Que saíram quantos? Demon's Souls. O Ratchet Clank. Que são exclusivos que não estão no PC ainda. E o... Tudo bem. Que tem o The Last 2 e tal. Que saiu de novo. Tem alguns jogos ainda. E o God of War agora. Mas... Que a galera já tá com o pé atrás. De porra, eu não vou comprar o videogame. Quem não comprou, eu não vou comprar o videogame. Porque essa porra vai sair no PC. Quando? Não sei. Né? E a Sony fica naquela ali. Ela não diz. Pra tentar vender o videogame. E ela também, ela não... Não vou dar essa expressão. Que é uma expressão muito feia. Mas ela deixa a parada em aberto. Pra tentar enganar um ou outro. Alguém ela vai enganar. Um trouxa vai chegar ali e vai cair na parada. E o Horizon Forbidden West. É mais ou menos a mesma coisa. Por conta da falta de esclarecimento da Sony. Em ser clara. Olha só. Quando os jogos vão entrar no serviço. É um ano depois. É um ano depois. Então eu não vou ser trouxa de pagar 350 reais na porra do jogo. Que um ano depois vai estar lá no serviço. Que eu já assino pra não jogar jogo nenhum. Eu não. Vocês. Eu não assino essa merda. Mas. Se os caras fossem claros. Daqui a um ano. O jogo vai sair na PS Plus. Beleza. Então eu assino a PS Plus e não compro o jogo. Porque teve um monte de jogo que eu comprei. E não tive nem tempo de jogar. E olha que eu faço live. Returnal. Que é um lixo. Que aconteceu a mesma coisa. Saiu lá na PS Plus. Kena. Se eu não me engano. Tava também. Não tive tempo de jogar. Então aí. 350. 350. 350 do Forbidden West. E aí. Vem o 350. Que vai ser o nosso paralelo. Com o The Query. Que foi um outro jogo que eu comprei. Que é um joguinho ali. Que eu acho maneiríssimo. Dura. É. É. Máximo 10 horas ali. Que eu acho que são muito bem aproveitados. Mas é um jogo caríssimo. E se eu não me engano. No Playstation. Também é preço cheio. E a gente comprou todos. Porque a Sony. Filho. É só. Pra galerinha. Da patota. Vocês sabem. Então a gente comprou. Todos os jogos. E agora tem o Devil in Me. Que eu pedi a chave do Devil in Me. E eu queria comprar. Pra jogar com a galera. Você vai comprar? Baltar. Não. Não vou comprar. Por quê? Porque talvez. Saia essa porra aqui na PS Plus. Eu vou lá assim nessa merda. Jogo o jogo. E foda-se. Né. E quando sair um outro jogo. Exclusivo incrível da Sony. Você vai comprar? Sendo que você já assina a PS Plus. E corre o risco do jogo sair um ano depois. Né. Um jogo novo. Exclusivo. Incrível. Da Sony. Sair um ano depois no serviço. Né. A Microsoft soltou uma notícia esses dias. Dizendo que o Game Pass canibaliza as vendas dos jogos. E o que aconteceu com a fucking Microsoft. Por conta do Game Pass. Desistiu de fazer jogo bom. Né. É mentira? Tô errado? Você que tem um Xbox aí. Bota aí no link da descrição. No link da descrição não. No link da descrição você clica pra comprar as porra aqui do canal. Bota nos comentários. A Microsoft desistiu ou não de fazer jogo bom? Porque já tem dois anos aí. Saiu o Forza. Que o boneco faz dança do pintinho amarelinho. E saiu o Halo. Que é um lixo. Né. O Halo Infinite. Todo mundo concorda. Né. O Unanime. Que Halo Infinite é um lixo. Até a Microsoft concorda com essa porra. Mandou todo mundo embora lá da porra da empresa. Então o Game Pass. Ele prejudica ou não prejudica? O que que a Sony tá querendo? Soltando. Abrindo mão da exclusividade dela. Dos jogos. Daquela parada que fazia todo mundo querer ter um Playstation. Que fez eu. Pecista safado. Há 20 anos. 30 anos. Voltar pra Sony. Por conta dos exclusivos incríveis. Falar que agora o console tá ali ó. Eu não ligo desde o God of War. O console. Zerei o God of War Ragnarok. Tá ali desligado. Nunca mais liguei. Né. Então. É. Onde a Sony tá querendo chegar? Né. Onde a Sony tá querendo chegar com isso? Eu quero que vocês deixem aí. Nos comentários o que vocês acham. Será que o próximo lançamento. Tudo bem que os caras fazem um hype do caralho. Dá o jogo pra todo mundo. Você fica. Caralho. Não posso ficar de fora. Cara. Não posso ficar de fora. Vai ficar fugindo do spoiler. O Tiff fica lá dando spoiler da porra. Querendo fuder a experiência dos outros. Então. Muita gente acaba comprando o jogo. Pra fugir disso. Mas será que você tomar um spoilerzinho. E economizar 350 reais. Sendo que você já paga PS Plus. Porque você é retro gamer. Porque você tem Will de Arms 2. Né. Você já paga a parada ali. Será que vai valer a pena você pagar. No próximo lançamento da Sony. O preço cheio. Que tá subindo. Né. Então. O Devil in Me. Devil. Acho que é Devil in Me. Né. O jogo ali da sequência do The Query. Eu não vou comprar. Eu não vou comprar. Qualquer coisa. Se aparecer aqui. Na PS Plus. Eu assino essa porra ali. Jogo. Eu vejo uns joguinhos ali. E. E depois eu paro de assinar. Né. A Sony cara. Me parece. Ah. Baltar. Você não entende nada de sonismo. É. A Sony tem os analistas de mercado. Tem os analistas de diversidade. A Sony tem tudo. Eles sabem exatamente o que estão fazendo. Sabe. De enganar os outros eles sabem. Porque eles me enganaram. Né. Me enganaram. Enganaram muita gente. E fizeram. Eu enganar. Enganar não. Né. Mas fizeram eu fazer muitas pessoas. Do meu canal. Comprar um Playstation 5. Playstation 5 é ruim? Não. É incrível. É sensacional. Mas muita gente tinha o PC. Já um PC suficientemente bom. E foi pro Playstation. Pra poder jogar. Não os jogos novos. Que eram promessa. Que era o Forbidden West. Que era o God of War. Pra jogar os jogos antigos. O The Last of Us. Parte 1. Os Uncharted. É. O. O. Sackboy. Que é novo. Né. Muitos jogos ali. Que tá saindo da Sony. Spider-Man. Né. E. Cara. Eu sinceramente. Não vejo isso com bons olhos. Não. Me parece que a Microsoft. Que a. Que a Sony. Ela tá tentando fazer a mesma coisa. Que a Microsoft. Sem ter a força. Da Microsoft. E cara. O tiro pode sair. Pela culatra. Né. O próximo grande lançamento da Sony. Que flopar. Ela vai querer jogar tudo nessa porra aí. E depois. Não vem querer vender jogo não. Porque filho. Ninguém gasta. Um centavo. Com jogo. No Xbox. Os caras choram. Tudo. Game Pass. Ah. Vai tentar vender jogo. Pra. 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 Cara de Xbox. Não vende nem a caralho. É tudo Game Pass. Se não sai no Game Pass. Não é de Xbox. O console é Xbox Game Pass. Não tem nada fora disso. Só o Elden Ring. Que teve ali. Que a galera. Ah. Elden Ring. Eu vou comprar. Elden Ring. Eu compro. Mas o resto. Filho. É tudo. Game Pass. Então. Eu quero que você deixe aí. Nos comentários. É. O que que você achou. Sobre essa decisão da Sony. Que se sentiu lesado. Eu me senti um pouquinho cara. E já venho me sentindo decepcionado com a Sony. Há muito tempo. Por conta dessas políticas. De não ter um diálogo claro. Com as pessoas que são. Que são fãs. E principalmente. Com os consumidores. Da plataforma. Então é isso aí. Tamo junto a nós. Um grande. Fucking abraço. Se inscreve no canal. Acesse os nossos links aí na descrição. Se você for comprar. Essas porra desse jogo sonista. Cara. Pelo menos uso o link aí. Da Amazon. Para me ajudar. Qualquer coisa que você for comprar lá na Amazon. Você ajuda muito o meu canal. Qualquer coisa. Basta entrar aí. Pelo link na descrição. Que você me ajuda. E de quebra. Ajuda a galera que está trabalhando comigo. Beleza? Tamo junto a nós. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.